E aí nação Viverde, beleza galera? Então, vamos mais um vídeo aqui, falar do Palmeiras, da base, falar do jogo da manhã e de uma... Ai meu Deus do céu, um site falando que se o Palmeiras não for campeão brasileiro, se o Palmeiras for, mesmo o Palmeiras sendo campeão brasileiro, vai ser um ano frustrante para o Palmeiras, é brincadeira? Tem gente que ganha o Palmeiras, tinha roubado aí e já... ganhou o ano, né? O Palmeiras tinha roubado, né? Não é um site do Corinthians não, tá? É lá da... quer ver? É brincadeira, vamos ver o nome aí. É a... Gaúcha, Gaúcha ZH. A 49 minutos. Mesmo que o Palmeiras... mesmo que ganhe o Brasileirão, o ano do Palmeiras será de derrota. Ué, a conversa... brincadeira um negócio desse? Rapaz, o Santos... o Santos perdeu para o Chapeconce ontem em casa, de 1 a 0, hein? Caramba. Brincadeira, hein? Não sei, esses sete times brigam pela última vaga do G6, tá? Vitória do Chape, 3 a 0, papá. É... Tem um... vamos falar da base... vamos falar da base aqui? Deixa eu ver aqui a... Tem um jogador que acabou com o Mundial do Real Madrid, não sei... Que tá no CT, que tá no Palmeiras, um garoto, um garoto, né? Acho que 20 anos, parece. Eu vi ontem essa notícia. Vi ontem. Fala da base. Fala da base. É... Papá, papá. Vamos começar do Sub-11 aqui, ó. Atualizado aqui. Então, o Palmeiras ganhou os dois... empatou um jogo, um jogo, o Corinthians, de 1 a 1. E ganhou o outro de... De 5 a 1. De 4 a 1, aliás. Então, no total foi 5 a 2. Então, o Palmeiras ganhou do Corinthians. E o São Paulo ganhou do Santo André. Ganhou uma e empatou uma. Então, passou... Então, vai... O Sub-11. O Palmeiras vai pegar o São Paulo. É... Vai ser... O primeiro jogo vai ser... Bom, é... Palmeiras e São Paulo. Depois eu falo... Primeiro jogo... A primeira final do... A primeira final das categorias de base. Sub-11. É Palmeiras e São Paulo. O Sub-13. É... Palmeiras ganhou as duas do Noroeste. E o São Paulo ganhou uma e... E empatou outra com o Corinthians. Então, o São Paulo ficou... É Palmeiras e São Paulo também. Um empate e uma vitória sobre o Corinthians. Sub-13, isso, né? Então, vai dar Palmeiras e São Paulo. Um Sub-15. Um Sub-13. E... Que... O Sub-15. O Sub-15 do Palmeiras ganhou as duas do Santos. E o São Paulo ganhou as duas do Corinthians. Não vou falar os gols, não. Os gols, não. 4... Foi... 4... 7... Em total, foram 7 gols. Então, vai dar... O Palmeiras e o São Paulo. Sub-15, isso. Sub-17. Sub-17 Palmeiras ganhou do Novo Horizontino as duas Na chave dele São Paulo ganhou uma e empatou outra Contra o Corinthians Então vai dar para o Palmeiras e São Paulo E o Sub-20 Palmeiras ganhou as duas da Ponte Preta E o Corinthians ganhou as duas E o do São Paulo Só o único que o Corinthians passou foi essa Sub-20 Então vai dar Palmeiras e Corinthians na final do Sub-20 Palmeiras e São Paulo E Corinthians, Sub-20 E é isso aí galera Estou atualizado aqui A informação dos jogos Semana que vem parece Eu trago mais informação para vocês Ok Barulho de moto Bom galera É isso aí Um abraço Não esqueçam do like de vocês se inscreverem a nós Avante parece Desculpa aquela vitória Amanhã 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 às 9h45 Palmeiras e Fluminense E no mesmo horário Grêmio e Corinthians Parece que os caras fazem isso para Eles querem que tenha briga mesmo Que eles sabem que As duas torcidas vão estar pela cidade Parece que eles fazem isso para Para que haja briga entre as torcidas mesmo Sabe que é brincado Os dois jogos no mesmo horário Palmeiras contra o Fluminense E Cruzeiro contra o Corinthians Né Nos bares Na cidade Essas coisas Sabe Os locais assim Que se reúnem As escolas de samba Esses lugares Assim e tal Entendeu Parece que eles fazem Propositalmente Para as torcidas se enfrentarem mesmo Parece que é uma É uma coisa mesmo Né Bom Isso aí Mais uma vez Não esqueça de se inscrever Do like de vocês A nós Avante Parece que os copos Que a vitória é nossa Uh Dale porco Sem parar